Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Polo Norte, depois de uma viagem muito comprida desde Sintra. Está muito frio, a neve é branquinha. O Ternal do Pai Natal acabou de levantar avô para levar os presentes às crianças bem comportadas. O vejinho de barbas brancas estava muito bem disposto. As renas também estavam animadas e prontas para a viagem. O treno levava um saco gigante cheio de presentes coloridos. Vai voar bem depressa para conseguir viajar por todo o mundo. O Pai Natal está ansioso para descer pelas nossas chaminés e levar alegrias meninas e meninos. E por agora, é tudo nesta reportagem em direto do Polo Norte. Tchau! Tchau! Tchau!